Tudo bem? 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 Da hora? Bom dia, boa tarde! Tchau, vamos lá! Obrigada, espero um pouquinho. Como dá? Obrigado! Você quer que ele abra? Obrigado! Quer uma maçã? Quer uma maçã não? Beleza! Vai com Deus, viu? Obrigado! O tratador de reciclagem a gente também ajuda aqui o marmite. Muito obrigado! Boa tarde, beleza? O seu nome? É Robson Não, o meu é com ele também. É o meu é com ele também. O meu é com ele também. É o meu é com ele também. Vamos, vamos. Assim como nós perdoamos Aquele que não tem ofendido E não deixei cair em tentação Mais grave que o nosso mal Amém Deus abençoe vocês, viu? Tive fome Não deve comer, tive ruim Não deve desistir, tive sede Não deve descer Vamos mudar nossa realidade Nós somos Raridades Somos joias benciosas na mão de Deus Olha o pessoal dentro do mato Gritando, olha a marmita, olha a marmita Olha quem é aí, olha O aparecido Esse aí é das antigas Obrigado, Deus abençoe Amém Deu dano do homem Amém Tem mais alguém que quer mais lita aí? Amém Bora povo abençoado de Deus Amém Deus abençoe vocês, nunca deixe faltar para vocês Amém É mais de duas horas já? Vai, segura a marcha É meio-dia e trinta e seis Amém Muito obrigado Fala lá que você vai levar para as suas costas Eu falei para ele Muito obrigado Obrigado, Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado Come aí Minha senhora vai comer? Não, já comi Caralho Caralho Tá com Deus, tá? O que você vai te libertar e vai te restaurar Não vai restaurar Se você quiser Se você quiser Deu a vida Até que eu lhe abito Não é? A gente tem um grupo de vida Deu, só Entra Depois de ter na casa a gente Tá imprimitindo Tchau, filha Tchau, mãe